Então, o 2, 5, 1, o que ele é? Se tu pegar o campo harmônico de Dó maior, tu vai ter o segundo acorde dele, que é o Ré menor. Então, o 2 do campo harmônico de Dó maior é o Ré menor. O 5 do campo harmônico de Dó maior é o Sol. Por que é o Sol? Vamos lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, o 5 do campo harmônico de Dó maior é o Sol com sétimo. Então, 2, 5, isso. E o 1 é o próprio primeiro acorde da tonalidade, que é o Dó maior. Beleza? Então, 2, 5, 1, em Dó maior. Então, cara, em Sol maior, esse 2, 5, 1 vai ficar um pouco diferente por conta do campo harmônico maior de Sol maior. O 2, 5, 1, no tom de Sol maior, o 1, eu já sei que é Sol maior. O 2 é o Lá menor, o sétimo, né? E o 5 é o Ré com sétimo. Então, vai ficar isso aqui, ó. Vai ficar isso aqui, ó. Lá menor, Ré com sétimo e Sol com sétimo maior. Por que é o 2, 5, 1. 1, 2, 5, 1. 1, 2, 5, 1. 1, 2, 5, 1. E o 1, 2, 5, 1.